Olá! Estamos aqui mais uma vez, gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos. Este será o último capítulo do parênteses que nós fizemos, antes de nos dedicarmos apenas à vida do rei Davi. Mas, sem esses dados, não seriam compreensíveis certos atos, certos feitos do rei Davi. Então, este será o quarto e provavelmente o último. O que vamos fazer nesse vídeo, como prometemos, em continuação ao que nós temos feito nos anteriores. O vídeo anterior mostrou, através de Sir Charles Marston, a Bíblia disse a verdade, que é o Helion, é o verdadeiro Deus, é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ripsistos, em Fenício, portanto os fenícios também o conheciam com outro nome. E Melquisedeque, que é Sidique, na Babilônia, por volta do ano 1300, celebra uma oblação de pão e água, como é descrito na epopeia A Descida de Nano aos Infernos, que nós mostramos aqui no texto do professor Samuel Noir Kramer. E no texto, corrigindo o vídeo anterior, não é dos espanhóis. É de Mircea Eliade, o conhecimento sagrado de todas as eras, que é o Acádico. Então, existe uma versão. As mais antigas versões são a Suméria, em que a deusa é chamada Inana, filha de Enki, que depois se tornará Ea, 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 e será o Javé dos judeus. E a versão Acádica, que é copiada da versão Suméria, já traz o nome Istar. E tem algumas pequenas diferenças, mas o fundamental é a questão do pão da vida e da água da vida, que a gente dando um salto de 5.000 antes de Jesus Cristo até o ano 2.300 antes de Cristo. Quantos anos? 2 e 3, menos de 3 anos. 2 anos, 2.700 anos. Então, nós vamos encontrar este sacerdote chamado Sidique, em um santuário Ixo, um nobre Ixo, escolhido por Deus El, o Pai de Jesus Cristo, para ser sacerdote do Deus Altíssimo, El Elion, Deus de todos os semitas, portanto ele era semita. Os Ixos eram chamados também de reis pastores. Os egípcios, pejorativamente, os chamavam de Shazu, que quer dizer pastores beduínos. Mas eles tinham uma hierarquia e este Sidique era um auto-hierarca que fazia, dava continuidade ao culto, aceito, grido e professado na Suméria, na Acádia e agora na Caldeia, na Babilônia, especificamente por esse sumo-sacerdote da dinastia dos Ixos, que tinha um colega chamado Michor, que quer dizer franco, e o nome dele Sidique, que quer dizer justo, e ele recebe um chamado para ir para a Palestina. Esse chamado, logicamente, é feito pelo mesmo Deus que chamou Abraão de Ur dos Caldeus 300 anos depois dele. Ele vai primeiro, lá ele se estabelece, estabelece aos pés do Monte Sião. Então, El Elion diz a ele que o Monte Sião é o centro do culto que ele quer, porque os semitas usavam lugares altos, os montes, e ele faz uma fortaleza aos pés do Monte Sião, chamada Jebus, se intitula Jebuseu, uma das tribos que Moisés amaldiçoou, e que diz que será extinta. e nós vamos ver que a coisa não vai ser bem assim. Então, lá, em Jebus, cidade que ele constrói no alto do Monte Sião, que depois, quando ele se encontra com Abraão 300 anos depois da chegada dele na Palestina, ele sabe, no seu palácio, que Abraão vai passar em frente daquele lugar, e ele prepara, então, os seus sacerdotes, os seus filhos, a sua corte, e vai para a porta do palácio, para esperar a passagem de Abraão, pede a Abraão para parar, e ele leva ofertas de pão e vinho, exatamente como Jesus na última ceia. Aí, nós temos uma ligação perfeita entre a cerimônia feita por Malek Tzadek, ele mudou o nome de Sidique, adaptando para Tzadek, que é justiça em hebraico e aramaico, Sidique ou Tzadek, e ele distribui com os Hanakim, os treze generais de Abraão, e com a corte dele, o pão da vida e o cálice da salvação, pão e vinho, exatamente como Jesus fará na última ceia, dois mil anos depois desse fato. Então, aí nós temos a corroboração do culto dos Sumérios, Acádios, e ainda de algumas tribos da Babilônia, o Jebuseus era uma das tribos, e o nome da nação era Ixos, H-Y-C-S-O-S, e ele era especificamente a família dos Jebuseus. Então, a fortaleza de Jebuseus estava aos pés do Monte Sinai. E o nosso queridíssimo Sr. Charles Marston descreve aqui, magnificamente, como ele participou das escavações, lá eu vou de novo, que descobriu essa cidade, ele diz que ele, pessoalmente, ele conseguiu participar de uma escavação, eu vou reler porque o texto é muito importante, o autor, Sr. Charles Marston, a Bíblia disse a verdade, diz, em local por nome Xavier, Vale do Rei, que devia se encontrar lá embaixo da antiga cidade dos Jebuseus, Jerusalém, Abraão encontrou-se com um misterioso personagem, Melquisedeque, rei de Salém. Aqui ele está citando o contexto bíblico. Durante os anos de 1924 e 1927, o autor, eu, tomou parte em escavações do Monte Ofel, fora de Jerusalém, feitas, da Jerusalém atual, feitas pela Palestine Exploration Fund. O sítio não está longe da parte sudeste das muralhas atuais. Na ocasião, cultivava-se aí a couve-flor, e a Palestine Exploration Fund teve que indenizar o hortelão, com a soma de 300 libras, pela perda sofrida pela devastação de um terreno. Embaixo deste solo fértil, encontraram-se ruínas da antiga cidade jebuseana de Salém, cujo rei era Melquisedeque. Naquele tempo, não passava de uma cidadezinha. Levantava-se no cume da colina. Então, Sadeque era semita, porque o culto a El era feito nas montanhas, nas colinas. Abaixo, unem-se os vales do Tiropeu e do Cedron. Hoje, o vale do Tiropeu está quase totalmente coberto de detrite, e é difícil fazer uma ideia do que poderia ter sido a fortaleza de Jerusalém e dos Jebuzios. Ali, provavelmente, Abraão e Melquisedeque se encontraram, num quadro magnífico, tendo as severas muralhas de Jerusalém como fundo. E Melquisedeque, rei de Salém, trazendo pão e vinho, porque era sacerdote do Deus Altíssimo, El Helion. Então, confirma-se aqui o texto bíblico que acontece por volta do ano 2000. Já não é o mesmo Siddique que veio da Babilônia, porque são 300 anos de diferença, mas os descendentes dele, que ele passa a usar o título de Malek, Rei Tzadeque. E aí, o filho passa a se chamar Adonis Tzadeque. E assim, esses dois títulos vão se alternando e fundam uma ordem chamada Ordem de Melquisedeque, a qual Jesus vai pertencer. E na ceia, Jesus consagra este ritual, que já existia na Páscoa judaica, mas de um modo muito menos importante. O pão e o vinho, o mosto e as ervas amargas estavam na mesa da ceia pascal. Então, Jesus... Ou seja, vocês vejam, Moisés é 1350. O encontro de Melquisedeque com Abraão é no ano 2000. Então, nós vemos aí a continuidade. Há uma linha no tempo que vai perfeitamente e depois, então, o rei Davi vai conhecer a fortaleza de Jebus e em cima da montanha de Sião, que os historiadores dizem que Davi escolheu aquela montanha por situações, conveniências políticas, porque todas as outras cidades eram de Judá ou eram de Israel. Não é verdade. Havia muitas cidades não conquistadas. Eu poderia até mesmo colocar um mapa. Lá vou eu de novo, hein? Fazendo aquilo que eu disse que não faria mais. Mas há um mapa colocado aqui pelo Charles Maston e esse mapa mostra muitas muitas cidades que ainda não tinham sido conquistadas. Então, a Palestina não tinha sido ainda totalmente conquistada quando Davi decide não temos os dados para o porquê desta decisão mas ele decide que vai morar em Jerusalém. Então aqui nós temos o mapa da Síria que era vizinha e ao norte da Palestina vocês estão vendo aqui Síria ficava ao norte da Palestina aqui Tiron capital da Sidonia então Palestina fica abaixo Fenícia e vamos subindo aqui para Antioquia para Damasco Hasham foi aqui que foram encontradas as tabuinhas que atestaram a tese do professor Langdon e confirmaram a história de Sankuniaton que era um historiador fenício então vocês vão ver não de uma maneira muito clara mas havia aqui Babilônia e a Síria não é o que nós queremos nós queremos a Palestina a Palestina nos tempos de Melquisedeque nos tempos do rei Davi que ele conquistou muita coisa nós sabemos das margens do rio Nilo até o Eufrates aqui está o mapa da Palestina temos aqui muitas cidades Gilead Aram Zabulon Tiberiades Monte Tabor Bet-shean vamos ver se eu acho Moab o que eu quero Berseba Gaza 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 não é não é uma cidade Palestina conquistada por Davi ele não conquistou Gaza então aqui já seria uma cidade que ele poderia conquistar e está Jafa Cesareia então já está meio do caminho aqui Ascalon ele conquistou então tem cidades aqui no meio do mapa que não foram conquistadas por Davi mas eu queria mostrar a vocês um mapa onde muito claramente aparece a diferença entre vários povos é um mapa da Palestina com vários povos Jerusalém Transjordânia aqui aparece um mapa grande de toda a região não é esse aqui esse aqui não nos serve mas por exemplo vão ter de confiar em mim já que eu não encontrei o que eu prometi a vocês mas vou insistir vou insistir porque eu preciso provar que Jerusalém não era a única cidade não conquistada na Palestina e por isso Davi para não para não contrariar os israelenses desculpa os israelitas e nem a tribo de judá nem a tribo de israel nem a tribo de judá escolheu conquistar Jerusalém que aí seria um ponto neutro aqui nós temos a Palestina do Antigo Testamento mas os nomes são muito pequenininhos Samaria isso ele conquistou Gilgal isso ele conquistou Filisteus aqui por exemplo essa parte ele não conquistou será que vocês estão conseguindo ver então aqui nós temos Filisteus essa parte Davi não conquistou e a luta dele contra os Filisteus foi contínua todo ano tinha uma guerra contra os Filisteus aqui mais abaixo existe também o território de Moab os Moabitas que também Davi não conquistou então havia muitas cidades que Davi poderia conquistar e ele escolheu a Palestina ele escolheu Jerusalém por questões que nós já dissemos a vocês que são transcendentais a cidade o Monte Sião que foi escolhido por Melquisedeque apontado para Melquisedeque pelo Deus Altíssimo El Helion vai ser escolhida por Deus e Melquisedeque vai cumprir essa escolha vai aceitar a escolha que Deus faz El Helion faz e vai se estabelecer no Monte Sião com a sua cidade que começa com o nome de Jebus que depois se chama Shalem ou Salém e depois Jerusalém aqui eu tenho um mapa bem maior acho que aqui eu vou encontrar o que eu quero mostrar a vocês então o nome central aqui é Israel então aqui está escrito Israel aqui está escrito Palestina de baixo para cima Palestina aqui a Síria fica o Norte e aqui fica a Leste a Síria Babilônia e etc então Jerusalém está aqui e a a ideia geral que os historiadores nos passam é que Davi escolheu Jerusalém porque não pertencia às tribos de Israel nem pertencia às tribos de Judá por isso não haveria ciúme nem de uma nem de outra tribo mas acontece que havia muitas cidades na 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 Palestina da época de Davi que ele não aqui é Fenícia essa essa faixa aqui já é a Fenícia Portanto ao Norte da Palestina e aqui nós temos os Filisteus e a faixa de Gaza e nós temos os Moabitas vocês vão ter de acreditar infelizmente os mapas mas tem um mapa que mostra que eu estava estive com ele nas mãos ainda ontem então porque de fato El Elion o Deus de Melquisedeque que será o Deus de Abraão com a diferença de El Shaddai uma diferença pequena porque sempre é El que será o Deus de Jesus Cristo Eli Eli meu El meu El né e que depois Davi a partir de Moisés Getro vai colocar outro Deus no lugar de El porque os Arameus fundem o nome de Enki Ea Iá com o nome da sua deusa Havá Fiquiá Havá e Moisés recebeu toda a sua instrução religiosa teológica de Getro sacerdote Madianita ou seja dos Arameus e o Deus dos Arameus era Yahavá ou Yahavé então Getro passa para Moisés aos 80 anos de idade como disse Charles Marston toda quer dizer Moisés ficou 40 anos com Getro ele chegou com 40 e com 80 ele teve o episódio vamos acreditar da sarça ardente da sarça do Horeb onde o anjo revela a ele que é verdade tudo o que Getro disse e que ele libertará os judeus escravos do Egito bem agora há uma relação estranha entre os Jebuseus e Davi primeiro Moisés diz que os Jebuseus são amaldiçoados segundo nós vemos que Abraão confraterniza com Melquisedeque sendo Abraão hebreu e sendo Melquisedeque Jebuseu mas todos os dois eram semitas então fica por trás um nome um sangue comum tanto Melquisedeque era semita por isso procurou o alto do monte Sião e Abraão reconhece isso e paga o dízimo e é abençoado em nome do Deus Altíssimo e ali Melquisedeque faz a cerimônia que Jesus Cristo repetiu na Santa Ceia o cálice de vinho e o pão sem fermento e ele abençoa essas oferendas e distribui com os generais de Abraão os treze generais de Abraão e com a comitiva dele depois Abraão vai embora mas mil anos depois nós vamos encontrar e justamente durante esses mil anos eu não tenho como mostrar como provar a vocês mas os dois salmos que Davi fez aqui que confunde todos os intérpretes do livro dos salmos porque quem fazia os salmos era o Davi ou Asaf mas o salmo 2 e o salmo 110 vão trazer uma tremenda confusão para os intérpretes dos salmos eu vou ler salmo 2 porque as nações se amotinam e os povos planejam em vão os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes conspiram contra Adonias Adonai e contra o seu Messias olha o salmo é feito na época para alguém chamado Adonias que se escreve do mesmo jeito que Adonai que é Javé um título divino e o seu Mashiach rebentemos seus grilhões sacudamos seu jugo aí está a chave por que Davi tinha um filho chamado Adonias agora eu vou ter que procurar e mostrar a vocês na história de Davi que Melquisedeque também tinha um filho chamado Adonias e a questão seria para quem esse salmo foi feito para a entronização de Adonias primogênito não primogênito já tinha morrido mas então os dois mais velhos tinham morrido Adonias era o descendente legítimo do trono então esse salmo deveria ser para entronizar Adonias só que o nome Adonias em hebraico difere de Adonai por uma letra a mais e o nome Adonias em Jebuzeu é exatamente igual então se você pegar o nome Adonai que se aplica a Deus e pegar o nome Adonias em aramaico ou hebraico você vai achar a diferença de uma letra a mais mas se você pegar o nome Adonai que é aplicado a Deus e ver isso em Jebuzeu é exatamente o mesmo eu tive cuidado de procurar os dois nomes tive um trabalho danado na época para fazer essa pesquisa e vou mostrar a vocês vou mostrar porque tudo tem que ser partilhado a nossa pesquisa então aqui pode ser lido Adonai ou Adonias só que se for lido Adonai está se referindo a Javé era um dos títulos de Javé e talvez seja porque contra o Senhor e contra o seu Messias contra Adonai e contra o seu Messias mas eles acreditavam que viriam dois Messias um Messias da casa de Davi e um Messias da dinastia sacerdotal de Melquisedenque então esse Adonai que na verdade ali no original naquele momento Davi e os seus cantores estão cantando esse hino de intronização para Adonias que é ou o filho de Davi ou o filho de Melquisedeque mas se fosse Adonias o filho de Davi teria uma letra mais que Adonai no salmo em hebraico no original não tem essa letra mais é igual então só em Jebuseu Adonai e Adonias são escritos iguais rebentemos seus brilhões sacudamos seu jugo o que habita no céu ri Adonai se diverte a custa deles ou Adonias como vocês quiserem e depois lhes fala com ira confundindo-os com seu furor fui eu que consagrei o meu rei então é um rei em Sião minha sagrada montanha então isso está acontecendo a um pequenino rei na fortaleza de Sião que Davi não tinha ainda conquistado que era a montanha sagrada de Deus que foi revelado a Melquisedeque e Melquisedeque é quem deve ter passado essa informação para Davi aí diz a Bíblia no episódio célebre que Davi conquistou Jerusalém pela força das armas aliás era Salém e ele mudou o nome para Jerusalém vou proclamar o decreto de Adonai ou de Adonias aqui seria de Adonai ele me disse tu és meu filho eu hoje te gerei aqui então entra na dinastia dos filhos de Deus ora se fosse Adonias filho de Davi por ser descendente de Davi já faz parte da genealogia dos filhos de Deus então aqui seria alguém que está se dizendo diante de pessoas que não sabiam que os jebuzeus pertenceriam a dinastia patriarcal dos filhos de Deus para ficar claro tu és meu filho eu hoje te gerei porque hoje você foi entronizado solenemente pede eu te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade tu as governarás com cetro de ferro como um vaso de oleiro as quebrarás e agora o rei sere prudente extermina o salmo deixai-vos corrigir juízes da terra servir a Adonai com temor aqui pode ser lido Adonai no sentido de Javé ou Adonias o rei que está sendo sagrado prestai-lhe homenagem para que não se irrite e pereçai no caminho então agora vou fazer os comentários do comentarista do salmo vê como ele se enrola todo porque ele não sabe desses fatos ele não tem conhecimento o salmo se refere a entronização de um rei da dinastia davídica ora é impossível porque Adonias era o único príncipe da dinastia davídica e o nome se escreve com uma letra a mais tal dinastia é portadora da promessa divina e concentra a aliança de Deus com o povo é um rei pela graça de Deus ungido com o olho sagrado então há toda uma cerimônia que não é descrita minuciosamente ao longo da história esta promessa garantida pela palavra de Deus foi se voltando cada vez mais para o futuro para um rei melhor ideal até voltar-se totalmente para a época final definitiva em que Deus estabelecerá seu reino e enviará o rei ungido o Mashiach nele cumprindo todas as promessas feitas a Davi e levando à perfeição a aliança com o povo a luta dos pagãos contra Judá e seu rei é de fato uma luta contra Adonai e seu Messias então aqui ele continua achando que é contra Judá a tribo de Judá uma vez que Judá e seu rei encarnam a salvação que Deus vai realizando concretamente na história então esse é um rei histórico pequenino de um pequeno reino não pode ser Davi Davi já tinha conquistado Canaã quase toda e já tinha conquistado das margens do grande rio Nilo até o Eufrates então esse era um rei minúsculo em comparação a Davi portanto era Adonias filho de Melquisedeque esses planos humanos agressivos mesmo quando ainda são meros planos já estão condenados ao fracasso a primeira reação de Deus é vista como riso a segunda reação de Deus é a ira sua atitude pessoal diante da revolta e do pecado dos homens isto é diante dos homens que rejeitam tentam destruir os seus desenhos a eleição do rei Davídico Adonias aqui príncipe de Judá filho de Davi olha que situação complicada eu disse que era um novelo que eu teria que desenrolar está ligado a eleição de Sião que Davi não sabia só quem sabia foi Sadeque no ano 2300 a.C. Davi é do ano mil Sidiq recebe a revelação de Elion de que deve vir para o monte que se situa na Palestina e esse monte quando ele chega diante do monte de Sião ele sabe que é ali no sopé do monte ele coloca os soldados e faz uma fortaleza e em cima do monte ele faz a cidade que ele chama de Jebus a montanha do templo tinha um templo sim porque os sacerdotes reis de Salém tinham o seu templo onde Deus habita em meio ao seu povo leitura do protocolo com que o rei entronizado seu acesso ao trono é uma nova eleição divina que atualiza a primeira eleição de Davi e equivale a uma adoção como filho no caso de Adonias filho de Melquisedeque o reino e o poder prometidos ultrapassam os limites empíricos de Israel por toda a terra prometido isso a Davi foi mas agora é prometido a um sacerdote a um rei sacerdote que não tem essa ambição Davi tem e toda a tradição da vida aponta para isso a conquista da terra o reino messiânico será por todo o planeta e durante e para sempre levam o olhar a um horizonte ilimitado como eu disse só Jacó em Jacó 28 28 é que vamos encontrar da terra ao céu do oriente ao ocidente e do norte ao sul então Davi tem essa visão Melquisedeque não para ele o culto a Helion feito no monte Sião é o suficiente ali ele se defende Josué que nasceu no Egito onde ficou escravo 400 anos mas 40 anos vagando pelo deserto não sabendo de nada disso quando entra na Palestina ataca Jebus o rei reinante na época na fortaleza de Sião é Adonias Adonis Sadek e ele corta os dedos das mãos e dos pés os polegares são então ele estava completamente alienado de que a dinastia do Sadek seria a dinastia sacerdotal que acolheria Jesus como sacerdote e depois pela ressurreição como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque este largo olhar é a princípio uma hipérbole emotiva cortesão popular olha que absurdo mais tarde é uma esperança não ele está falando de Adonias aqui de Melquisedeque como sumo sacerdote da terra inteira o Messias Jesus então não é uma hipérbole emotiva cortesã é uma promessa futura que se cumprirá em Jesus é uma esperança e uma ilusão do povo depois é a grande esperança e expectativa dos que esperam o reino de Deus finalmente é uma verdade realizada em Cristo principalmente a partir da sua ressurreição tá tá tudo certo só que a questão é que ele está colocando aqui Adonias como sendo o príncipe da família de Davi que o nome difere de Adonai por uma letra vou mostrar pra vocês e o nome Adonias da tribo de Jebus Jebus da ordem de Melquisedeque é exatamente igual então se está sendo feito como ele diz o salmo foi feito para a entronização de um pequenino rei e depois por extensão no seu sentido superlativo vai atravessar os séculos e chegar até Jesus que será o verdadeiro Adonai realizada a entronização ressoa um convite e uma ameaça aos rebeldes e hostis ao chegar a Cristo esse salmo encontra o contexto da plenitude cristã e desdobra todo o seu possível significado que até então permanece em germe ou em símbolos não manifestos segundo Hebreus 4.25 e 13.33 coitado do intérprete do salmo né dançou ele não fez essa comparação que pena bastava ele ter comparado e ter tido o juízo como disse um amigo meu perguntou fé supõe inteligência não pode ser fé cega então porque ele não viu que Adonai aqui era o título dado ao rei que estava sendo entronizado toda a cerimônia é prevista portanto ainda deve existir porque todas as dinastias reais faziam a cerimônia derramando óleo sobre a cabeça do rei ungido e esse óleo vai ser derramado não é dito aqui por quem mas ao ser derramado pronuncia as palavras tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os teus inimigos então só existia outro Adonias príncipe da casa de Davi e herdeiro presuntivo do trono mas Davi coloca Salomão frustrando a legitimidade de Adonias e dando a Salomão a realeza a continuidade da realeza então vamos começar a desenrolar o novelo vamos agora ao segundo salmo que se liga a esse mas é numerado 110 o que parece que o coloca muito distante mas é a mesma coisa no mesmo tempo para o mesmo rei salmo 110 salmo real provavelmente na festa de antonização é um comentário ou no aniversário então o acontecimento é fatual é empírico três oráculos de Deus são ampliados com visões do futuro glorioso a composição do salmo é duvidosa ou seja não se sabe se foi Davi ou não e o versículo três oferece partes para reconstruções hipotéticas mas diz de Davi então a composição do salmo é duvidosa mas está escrito de Davi vocês talvez não consigam ver mas aqui está escrito de Davi salmo 110 muito bem vamos ler o salmo fazendo uma mixagem com o original porque aqui diz oráculo do senhor ao meu senhor Adonai a Adonai aí o oráculo o original é oráculo de Javé a Adonias o Adonai senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés desde Sião Adonai estenderá o poder do teu centro aqui é claro que se refere a Javé submete na batalha teus inimigos és príncipe claro tanto o Adonias de Davi quanto o Adonias do Sadek é príncipe desde o dia em que nasceste entre os esplendores sagrados eu próprio te gerei então é um predestinado como o avalho antes da aurora o Senhor jurou e jamais desmentirá aqui é Adonai é Javé Javé jurou e jamais desmentirá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque a ordem de Melquisedeque era a ordem a qual pertencia o Adonias que estava sendo ungido e o pai dele se chamava Melquisedeque e ele Adonias Sadek iria já ser entronizado para suceder ao pai que já devia estar velho mas assim por que Davi estaria no palácio do Sadek por que teria composto esses dois salmos para a entronização de um príncipe sadokita então evidentemente Davi não conquistou Jerusalém pela força das armas isso eu vou provar lendo a história na Delta Larousse Javé a tua direita no dia da sua ira esmagará os reis sentenciará contra as nações amontoará cadáveres esmagará cabeças pela imensidão da terra em seu caminho tu beberás da água e por isso levantará a cabeça aqui faz uma alusão a água da vida este salmo enigmático por sua conjunção de oráculos exorbitante por suas promessas não se nos nós imaginarmos que aqui é um antecessor de Jesus do Messias a um minúsculo rei histórico da Palestina torna-se claro e exato se o lermos como foi um unanimemente lido pela tradição da igreja referindo-se a Cristo esta leitura começou já no Novo Testamento citam-no ou dependem dele Mateus Romanos Corintos Pedro o versículo 4 Hebreus Cristo foi gerado pelo pai antes da aurora Cristo glorificado senta-se direita do pai Cristo é sacerdote do rito de Melquisedeque é o herdeiro da dinastia da vida e que então é rei e sacerdote por isto este Adonias tem tanta importância porque Jesus ao invés do Messias vir como os essênios supunham-se supunham dois Messias um rei da dinastia de Davi e outro sacerdote da dinastia de Sadoc ou de Sadeque na verdade Jesus é rei sacerdote então esse sacerdote está sendo ungido com essa pompa toda porque é dele que vão sair numa geração contínua os essênios da ordem de Melquisedeque até chegar ao Rabi Sadeque que nós chamamos conhecemos como João Batista que vai ungir Jesus sacerdote da ordem de Melquisedeque portanto sucessor de Sadoc e aí Jesus será sacerdote porque sendo da tribo de Judá nem ele nem Davi poderiam ser sacerdotes mas nós vamos ver depois desse vídeo na vida de Davi que Davi é sacerdote e que os filhos de Davi são sacerdotes da ordem de Melquisedeque porque todos são da tribo de Judá então aqui agora faz sentido e muito e o autor não pode se esquivar o comentarista do salmo Cristo é o sacerdote do rito da ordem de Melquisedeque e o herdeiro da dinastia Davídica nele confluem o sacerdócio e a realeza os salmos são ambos enigmáticos para quem não tem esta compreensão e agora resta-me provar a vocês o que eu afirmei bem não creio que eu faça isso hoje mas nós vamos apenas entreabrir um pouquinho a cortina e dizendo que Davi era da tribo de Judá ele jamais poderia ser sacerdote porque só da tribo de Levi e aqui Moisés diz porque o meu anjo irá diante de ti e te conduzirá até os amorreus os eteus os ferezeus os cananeus os eveus e os jebuseus que eu exterminarei os jebuseus não foram exterminados tiveram plena continuidade com Jesus como sumo sacerdote da ordem jebuseia de Melquisedeque então aqui já temos um erro crasso Moisés que tinha se alienado da realidade da palestina quando foi morar com Getro com 40 anos e ficou lá há mais 40 anos então não estava nem um pouco à altura de compreender a importância desse reino que aqui é prometido conquista de Davi depois disto Davi derrotou os filisteus e o submeteu e arrancou ao poder dos filisteus importantes cidades então ele podia ficar em qualquer uma dessas cidades conquistou os filisteus e pegou as suas cidades qualquer uma delas ele podia ficar então não era somente alternativa não era só Jerusalém derrubou os Moabitas e mediu-os com a corda quer dizer colocou eles todos dentro dos seus domínios também poderia pegar uma cidade de Moabita logo a escolha de Jerusalém tem outro motivo não é não ser uma cidade da tribo de Israel nem ser uma cidade da tribo de Judá Davi derrotou também a Dedezé filho de Reob e rei de Salva não é isso que nos interessamos aqui olha olha que coisa notável o governo de Davi segundo a Samuel capítulo 8 versículo 16 podem conferir nas suas bíblias Davi reinou pois sobre todo Israel e praticava a equidade e a justiça para com todo o seu povo Joab filho de Sárvia era chefe do exército Josafá filho de Aliud era chanceler Sadoc filho de Actob nada a ver com Actob nós vamos agora na vida de Davi vamos mostrar de quem Sadoc era filho realmente e Abiatar filho de Aquimelec eram sacerdotes Susa era escrivão Banaías filho de Jojada era o comandante dos sereteus e dos peleteus os filhos de Davi todos eram sacerdotes como? Davi e os filhos eram da tribo de Judá como Jesus não poderiam ser sacerdotes a não ser da ordem de Melquisedeque que admitia pessoas dignas então eles faziam como a maçonaria de 1717 que passou a aceitar pessoas que não eram artesãos políticos filósofos e cientistas então os aceitos os maçons antigos e aceitos bem do mesmo jeito a ordem de Melquisedeque aceitava maçonaria estava apenas copiando o que era costume na ordem de Melquisedeque as pessoas idôneas e como Davi tinha essa aliança que nós vamos provar que era uma aliança com a tribo de Melquisedeque então tanto Davi quanto seus filhos foram feitos sacerdotes da ordem de Melquisedeque e agora isso vai ficar isso vai ficar para a próxima apenas mostrar que Davi era sacerdote o que parece absolutamente impossível aqui já estou entrando na vida de Davi então já estou voltando ao que eu quero Davi rei de Judá e de Israel Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos em Hebron que era uma cidade de Judá ele reinou 7 anos e meio sobre Judá depois em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá quer dizer as 12 tribos reunidas Jerusalém centro político do reino Davi marchou com seus homens sobre Jerusalém e contra os jebuzeus que habitavam o território os jebuzeus disseram a Davi não entrarás aqui porque bastam cegos aleijados para te repelir mas Davi conquistou a fortaleza de Sião aqui já mostra o que ele queria Sião que ficou sendo a cidade de Davi Davi se instalou na fortaleza e deu-lhe o nome de cidade de Davi agora aqui embaixo já mostramos a vocês no rodapé está aqui em amarelo o editor diz o texto não fala propriamente de uma conquista oh meu Deus do céu que tristeza eu sou católico mas fico muito triste quando encontro uma coisa dessa se vocês lerem o texto está em dois lugares está na segunda Samuel está no livro das crônicas você vai encontrar a batalha acirrada entre Davi com seu comandante Joab e os jebuseus mas o comentarista diz que o texto não fala propriamente de uma conquista Davi fez um pacto com a dinastia sacerdotal que governava a cidade então eles estão nos tomando por patos Davi Davi fez um pacto e ele está nos fazendo de patos Davi seria o chefe político rei e Sadek o chefe religioso quer dizer aquele sacerdote herdeiro do trono de Melquisedeque que se chamava Adonias e que se confunde com o nome Adonai porque em Jebuseu é o mesmo estava sendo ungido e fez com Davi um pacto pedindo a Davi que construísse no Monte Sião por ordens de Elion o Deus Altíssimo não importava se Davi tinha como Deus Javé eles não se importavam contanto que fosse monoteísta era o que interessava o nome do Deus era importante então o monoteísmo patriarcal não se incomodava com o nome do Deus tinha que ser monoteísta então Davi seria o rei e Sadek o chefe religioso e foi assim e foi assim mas como ele pode dizer que o texto não fala propriamente de uma conquista ai meu Deus do céu eu não sei português acabei de ler não li tudo porque já li outras vezes para vocês e não consigo perceber o que o editor colocou ai no rodapé e eu coloquei ai embaixo em azul a cidade jebuzeana de Salém portanto não foi conquistada tem mais outros parentes de Davi diz assim Joab era o comandante de todo o exército de Israel Banaías filho de Joiada ainda segundo a Samuel comandava os sereteus e os feleteus Adoniram era o encarregado dos trabalhos forçados Josafá filho de Ailud era o porta-voz chefe do gabinete civil Siva era o secretário Sadoc e Abiatá eram o sumo sacerdote dois além desses Ira o Jairita portanto já de outra tribo que não era nem semita também era sacerdote de Davi ah meu Deus do céu bom deixemos o resto agora para a continuação da vida de Davi o que eu tinha a dizer eu disse falta somente um pequeno comentário que está aqui na delta la russa porque é que o autor da bíblia o editor da bíblia é edição pastoral aqui embaixo edição pastoral porque é que o editor colocou no rodapé aquela nota ele colocou ali porque aqui olha só história já mostrei a vocês la russa paris é um volume da delta la russa mitologia de la mediterraneo o gange mitologias desde o mediterrâneo até o rio gange pré-história egito suméria babilônia itita semitas grécia roma pérsia índia então aqui na história segundo a enciclopédia delta la russa falando-se dos hebreus esta é a página está em francês para nós isso não é problema né lance antes então o título é o antigo testamento estes camponeses ah os palestinos eram organizados em cidades e estados sua religião era politeísta e o exemplo de rachamra nos faz pensar que a mitologia não era somente dos estrangeiros estes camponeses são em princípio israelitas e os seus inimigos vou a sucumbir na guerra santa de evé que irão sucumbir quando Davi fizeram a guerra santa em nome de javé mas certos alguns tornaram-se aliados como os jebuzeus e adotaram e adotaram a religião de seus conquistadores sobretudo aqueles aqueles por volta do ano mil Davi e Salomão fizeram com a vila cananeia de Jerusalém ocupada pacificamente a capital do reino e lugar onde se construiu o templo querem que eu leia de novo alguns tornaram-se aliados e adotaram a religião dos conquistadores de Davi sobretudo a nossa atenção vai para o ano mil em que Davi e Salomão fizeram da vila cananeia jebuzeana de Jerusalém ocupada pacificamente pacifique-mã a capital de um reino e o lugar do templo Delta la Rússia Paris não foi à toa então que o comentarista da bíblia pastoral colocou ali num cantinho que não se tratava de uma batalha não se descreve propriamente uma batalha uma obra leiam a bíblia e vocês verão que se trata de uma batalha tanto no livro das crônicas como no livro de Samuel mas agora que nós já provamos que havia uma aliança entre Davi e os Sadek Davi era sacerdote os filhos de Davi eram sacerdotes e até o Jairita de uma tribo que o chefe era Jairo era também sacerdote sacerdote mas só quem podia ser sacerdote eram os levitas então todos eles entraram para o sacerdócio da ordem de Melquisedeque ao qual Davi concedeu honras e privilégios especiais depois de ter feito um pacto como diz a bíblia de pastoral com Adonis Sadek o descendente de Melquisedeque que reinaria depois dele e que usaria o nome Sadok para era um nome comum entre os hebreus e assim ele se misturaria mais facilmente com os sacerdotes da tribo de Levi a questão era não causar escândalo e vamos mostrar como Davi fez isso então eu espero que eu tenha feito isso com clareza e que vocês vejam o vídeo deem seu like inscrevam-se no canal e façam seu comentário se assim quiserem encerramos aqui o parênteses e vamos voltar no próximo vídeo ao rei Davi